Agora vamos passar sobre a ponte do Rio Grande. As pontes aqui são bem altas. Os rios têm uma dimensão muito grande mesmo, para as pontes serem assim. Ainda é um colega ali, no vovão, para brilhantar ainda mais a imagem. Ponte sobre o Rio Grande. As proximidades aí de Barra, não sei qual o nome do local aqui. Exatamente. Será que ainda faz parte do Rio São Francisco aí? Deve ser alguma coisa desse tipo aí, porque com certeza esse rio aí, nessa localidade, que é que faz toda a diferença, né? Fazer toda a diferença mesmo aqui, porque esse local é muito seco, né? É uma área seca. E aí se não tivesse esse rio aí, com certeza iria complicar bastante a vida aí do vovão. Aí eu tenho aqui as placas para Barra, Puritirama, chique, chique. Então vamos... Seguindo aqui. A intenção foi só mostrar a ponte mesmo. Vamos nessa. Vamos lá. 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 Obrigado.